Amiga linda, chegou a hora de você fazer esse homem correr atrás de você. Para um homem correr atrás de você, significa que você precisa ter um alto valor social para ele. Vã? Como assim? Amiga, eu não tenho grana, tô fudida. Amiga, não tô falando de valor social no sentido de status ou dinheiro, não. Então, o valor social alto que eu digo é o valor quanto mulher. Diz uma coisa pra mim, quando você aí decide que vai ter um relacionamento com um homem, tá? A primeira coisa que te passa pela cabeça é que você não quer um homem comum, com atitudes comuns. Você quer um cara especial, um cara acima dos outros homens, um cara que faça coisas legais, é ou não é? É. Então, da mesma forma como você se interessa por homens que são diferentes dos outros homens e que estão acima desses homens fazendo coisas diferentes, um homem também se apaixona por uma mulher que não é comum às outras mulheres, e sim uma mulher que faz coisas diferentes e que parece estar acima do senso comum. O que você vai fazer? Ser exatamente esta mulher com o intelectual diferenciado, com o comportamento diferenciado, com frases, assuntos e conhecimento diferenciado. Amiga, se você aí é uma mulher muito basicona, se você aí é uma mulher muito comum, que faz coisas muito comuns, a probabilidade de um cara fantástico se apaixonar por você é baixa, tá? Ih, rapaz. Não fica aí acreditando em 50 tons de cinza, em que a menina lá era uma menina super comum, uma menina, nossa, apagadinha, maior, tímida. E aí vai vir um baita cara, não que Mr. Gray seja baita cara, pra mim não é, mas aí vai vir um baita cara e vai se apaixonar por você, porque isso é só o conto de fadas. Você, amiga linda, tem que estar à altura do tipo de homem que você deseja atrair. E novamente, essa altura não é status, essa altura não é dinheiro, essa altura é o tipo de vida que você leva e a forma como você conduz. Então, amiga linda, eu acho que você precisa se tornar, antes de tudo, uma mulher mais interessante. E se você não faz coisas interessantes, como é que você vai ser uma pessoa interessante? Porque só quem faz coisas interessantes é que é interessante. Pensa, pensa, não tem como. É verdade. E se você, amiga linda, quer ser o tipo de mulher que aprende quais são as técnicas e as táticas pra fazer com que um homem se apaixone por você e corra atrás de você, Sabe o que você precisa fazer? Você precisa clicar no link que existe aqui próximo desse vídeo, ou no botão, e se inscrever no meu maravilhoso curso Mulher Magnética, 30 dias pra transformar a sua vida. Aonde, amiga linda, você vai aprender exatamente quais são essas técnicas e como se transformar em uma super mulher, em uma mulher magnética com a capacidade de atrair os homens à sua volta e, principalmente, o olhar deles, aonde eles não conseguem parar de pensar em você. Justamente porque você não é mais uma mulher comum como as outras mulheres. Então, clica no link ou no botão inscreva-se. E assim que você se inscrever, você terá acesso a mais de 60 horas de vídeo-aulas que vão transformar a sua vida. E também, amiga linda, além dessas aulas serem suas para sempre, você recebe 30 dias grátis pra estar conversando diretamente comigo. Aonde você vai me contar toda a sua história de vida. E eu vou te dar os meus mais sinceros conselhos, te ajudando a se transformar em uma mulher mais poderosa, com alta performance, uma mulher com mais posição, uma mulher de mais atitude, uma mulher mais diferenciada pra fazer com que esses homens babem por você. Então, clica no link, no botão aqui embaixo. Nós nos encontramos no Clube da Mulher Magnética, onde eu vou conversar com você e te dar essas respostas personalizadas. E já sabe, né, amiga? Você recebe dois bônus. O curso Pompoarismo das Poderosas, aquela ginástica íntima fantástica pra fazer a sua querida amiga aqui, ó, virar assim, ó, uma pulsante que deixa qualquer homem maluco. E também, amiga linda, você receberá o curso Striptease para iniciantes. Pra que você aprenda a tirar a sua roupa de uma maneira tão sensual que o homem fica alucinado. Então é isso aí. Te espero no clube. Clica, ó, 12 vezes. Você pode pagar em 12 vezes. E a parcelinha é menor do que uma escova de cabelo ali no salão, mais baratinho. Então, você não tem nada a perder. Clica, amiga linda, eu tô te esperando.